TARATINHA 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 Eu te machuco assim TARATINHA É o bote do vampirão TARATINHA É o bote do vampirão TARATINHA É o bote do vampirão TARATINHA 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 Um alto Taradinha, taradinha, taradinha Eu te machuco assim Um alto Eu te machuco assim Um alto Eu te machuco assim Taradinha, taradinha É o bote do vampirão Taradinha, taradinha É o bote do vampirão Um alto, um alto Um alto, um alto Um alto, um alto É o bote do vampirão Um alto, um alto Um alto, um alto Um alto, um alto Taradinha, taradinha, taradinha Taradinha, taradinha, taradinha Taradinha, taradinha TARAITINHA